Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser hidratação caseira, a primeira hidratação do ano de 2019 e eu trouxe aqui uma hidratação muito boa com maionese. Então você que não conhece essa hidratação, fica aí pra você ver direitinho como que faz, porque eu garanto que ela é ótima. E você que já conhece, assiste também pra ajudar a gente aí no canal. E se você gostou da ideia, se você gosta de recitinhas caseiras, já clica no gostei aí pra me ajudar na divulgação do canal, pra eu saber que vocês gostam de hidratação caseira e poder trazer mais. Se eu trago ainda hidratação é porque eu sei que vocês gostam pelos vídeos aí que eu já postei. Então eu sempre fico de olho vendo se vocês gostaram, se não gostaram, pra eu postar mais, tá? E você que não é inscrito no canal, se inscreve. A gente tem três vídeos por semana aqui, terça, quinta e sábado. E todos os vídeos aqui vão ao ar ao meio-dia, então se inscreve pra poder acompanhar. E essa hidratação de hoje, eu não fiz no meu cabelo, eu fiz no cabelo da minha mãe, porque eu queria trazer outra pessoa aqui pra eu testar recitinhas caseiras e tal, pra ver como que ia reagir no cabelo dela, porque o cabelo dela é bem diferente do meu. O cabelo dela já é um cabelo mais seco, o meu é um cabelo bem oleoso, já o dela é um cabelo mais seco, é um cabelo mais curto. Então eu queria testar no cabelo dela, até porque essa receita, ela dá uma boa hidratada. Então no cabelo que é mais seco, vai dar um resultado muito bom. Não que no cabelo oleoso não fique bom, fica assim também, tá? Mas eu queria testar no cabelo dela. E aí eu fui pesquisar sobre a maionese, né? Porque eu já tinha ouvido falar que ela é muito boa pro cabelo. E eu fui pesquisar por quê, né? E aí eu descobri que a maionese, ela tem alguns ingredientes que são ótimos pro cabelo. Ó, o ovo, tem também o vinagre e o óleo vegetal. Então se você for ler lá a parte dos ingredientes, você vê todos esses ingredientes escritos lá. O ovo, o vinagre e o óleo. Vocês sabem, por exemplo, que o ovo é muito bom pro cabelo. Inclusive eu já fiz receitinha caseira aqui no canal com ovo. É uma reconstrução capilar. Se você quiser assistir, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. O óleo também é ótimo pra nutrir o cabelo, né? Ele dá brilho. O vinagre também dá muito brilho. Fecha as cutículas do cabelo, deixa ele bem alinhado. Então assim, sempre que eu penso em brilho pro cabelo, eu penso no vinagre. Porque ele é ótimo pra deixar o cabelo assim com mais brilho. Vocês vão perceber que o cabelo dela ficou muito brilhoso. Eu vou mostrar pra vocês. Então vamos à receitinha como que vocês vão fazer, tá? Vocês vão preparar a misturinha, que é uma colherzinha de maionese. Não precisa mais que isso. Até porque o cabelo da minha mãe era curto, então eu fiquei com medo de colocar mais. Mas você vê isso. Se o seu cabelo for muito longo, você pode colocar uma e meia. No máximo duas colherzinhas de maionese. Mas nessa receita eu coloquei só uma colher de sopa. E coloca também uma quantidade de creme hidratante, nutritivo. Qualquer creme que você tenha na sua casa. Que uma quantidade seja suficiente pra você aplicar no meu cabelo. O que eu usei na minha mãe é esse creme da Scala de óleo de coco. Que já é um creme que ela utiliza, né? Eu usei justamente os produtos dela, né? Como ela já é acostumada a usar. Então eu usei esse daí da Scala, que é o que ela costuma usar. Mas antes ela lavou o cabelo dela com shampoo. E o shampoo que eu usei no cabelo dela foi esse daí. Que eu achei até legal porque ele é um shampoo que tem óleo de argã. Então já é algo mais nutritivo. Então ia dar certo com a hidratação de hoje. Então ela lavou o cabelo. Deixou ele bem limpinho. E depois disso vem a parte que todo mundo já sabe. Que é aplicar a misturinha mexinha por mexinha no cabelo. Não pode aplicar na raiz, tá gente? É só dar extensão pras pontas. Aplica bem. Enluva bem. Não deixa nenhum fiozinho sem passar a misturinha. E depois que você aplica em todo o cabelo. Você vai prender. Coloca uma toquinha se você quiser. Se não quiser ou não tiver a toquinha. Ou você deixa sem. Ou coloca uma sacolinha limpinha também. Depois disso você vai deixar agir de 20 a 30 minutos, tá? Nós deixamos agir 30 minutos. Mas se você não tiver muito tempo aí sobrando. Pode deixar só 20 minutos. Que também já vai dar um resultado muito bom. Depois dos 30 minutinhos a gente enxagou o cabelo dela pra retirar bem toda a misturinha. E finalizou com um condicionador, tá? E aí toda vez que eu trago uma receitinha caseira aqui pra vocês eu sempre falo que quando você fizer é bom você deixar seu cabelo secar naturalmente. Então deixa esse dia mesmo só pro seu cabelo descansar. Não passa chapinha, não passa secador nada. Só que nesse dia a gente ia sair. A gente ia pra formatura do meu irmão à noite. Então minha mãe queria que eu passasse uma chapinha no cabelo dela. Pra dar uma arrumadinha e tal. Pra ela ir um pouco diferente nesse dia, né? Então eu passei chapinha no cabelo dela. Mas no seu caso, se você não for sair pra lugar nenhum, deixa o cabelo descansar, tá? Deixa ele secar naturalmente. Vai ser bem melhor. Então assim, eu não sequei com secador. Deixei secar naturalmente. E depois que eu vi que ele tava sequinho, eu passei a chapinha. E foi até bom porque quando você passa a chapinha parece que você tem mais noção de como que ficou o cabelo, né? Você vê direitinho como que ele reagiu àquela hidratação. E eu até fiz um videozinho aí mostrando pra vocês o resultado. O cabelo ficou muito brilhoso. E o cabelo dela também ficou muito macio. Então assim, a maciez e o brilho foi uma das coisas assim que eu mais percebi no resultado dessa hidratação. Principalmente o brilho, gente. Ficou demais. E até na hora que eu tava passando a chapinha, eu percebi que o cabelo ficou bem mais fácil pra passar a chapinha, sabe? Deslizou bem mais a chapinha, sabe? Ficou bem macio. Então é bom quando você cuida do seu cabelo e depois você vai passar a chapinha. Você vê até a diferença. O cabelo fica mais maleável, né? Ele fica mais molinho. Então fica mais fácil pra eu passar a chapinha. Mas como eu falei, deixa o cabelo ficar seco naturalmente e tal. Não passa nada nesse dia pra você realmente tratar do seu cabelo nesse dia sem nenhuma fonte de calor, tá bom? Tchau. 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 Ah, e outra coisa. Se você faz o cronograma capilar, eu indicaria você encaixar a maionese na parte de nutrição, tá? Pelo que eu fui vendo dos ingredientes dela e pelo que eu pesquisei na internet de muitos sites, muitos canais, geralmente todo mundo fala que a maionese ela entra mais na parte de nutrição. Quando você for fazer a parte de nutrição do seu cabelo, você utiliza a maionese, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se inscreve no canal, você que não é inscrito, gente. A gente vai ter muito mais vídeo aqui. Em fevereiro a gente vai começar a ter várias séries, a partir de fevereiro, várias séries aqui no canal. Cada mês eu quero trazer uma série de vídeos diferente pra vocês. Então se inscreve pra você não perder. Me segue lá no Instagram, tá? Eu sempre tô postando alguma coisa lá pra vocês, alguma foto e tal. Então me segue lá, o link tá na descrição do vídeo. E clica no gostei se você gosta de receitinha caseira pra eu poder trazer mais receitas pra vocês aqui, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!